Nós estamos iniciando agora nosso ato no Dia Internacional de Luta das Mulheres após a decisão da Assembleia Estadual da deflagração da greve a partir do dia 15. Nossa greve tem duas pautas. A luta contra a reforma da Previdência. É possível sim derrotar essa reforma. É possível sim nós garantirmos os direitos tão duramente conquistados. Mas tem outra pauta, que aqui no Estado, o governador de Minas tem que cumprir os acordos assinados em 2015. Sofremos muito, temos muitas cicatrizes pelas lutas anteriores que fizemos, acordos assinados e não cumpridos. E agora o governador precisa se movimentar para pagar o reajuste do piso deste ano, o retroativo do ano passado que ficou pendente, a carreira que está congelada, está paralisada com as promoções e progressões, o adicional de desenvolvimento de valorização da educação básica a partir de janeiro deste ano e a situação das superintendências regionais de ensino. Saímos nesse dia 8 com uma conquista importante. O anúncio de novo concurso público e também o anúncio de 23 mil nomeações para 2017. A nossa luta é por educação de qualidade, por mudar a condição de vida das pessoas para que elas tenham escola de qualidade, educação de qualidade e tenham prazer em trabalhar, em escolher a nossa profissão. E dessa luta a gente não abre mão, seja aqui, seja nacionalmente. Muito bem, Bia. E nós estamos confiantes de que esse movimento se inicia no 8 de março, no Brasil inteiro, vai culminar com uma grande greve nacional que vai derrubar essa reforma da Previdência. É uma reforma maldita para os trabalhadores, é machista para as trabalhadoras e elas sofrem mais ainda. O governo golpista do Temer quer fazer essa reforma e depois dela fazer a reforma trabalhista e tirar a direita. Acho que os professores do Brasil inteiro, junto com a juventude, as universidades e os demais trabalhadores, vão derrotar essa questão. E aqui em Minas, tenho confiança, o governador Pimentel está trabalhando e nós vamos conseguir cumprir o acordo que é o objetivo nosso, do PT e do nosso governo. Um grande abraço, uma grande luta para todos nós.